Já chegou Equestria Girls A cidade é todinha nossa Socorro! Ele tá fugindo com as minhas joias Os Purph Cakes vão ter que esperar pela justiça Por ali! Ele foi por ali! Com licença, mas... Pode devolver as joias, por favor Não precisava dar joias para impressioná-la Eu sinto muito Muito mesmo Mas agora terá bastante tempo para pensar nisso Na prisão! É tudo que eu sempre sonhei, hein? Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.